A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva. Fala, rapaziada! Mais um vídeo aí da TV Alviverde. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sino. Vamos voltar às lives aí, então quero que você se atente e receba as notificações da live aí da TV Alviverde, beleza? Bom, vamos falar hoje, saiu agora há pouquinho, agora são duas horas da tarde, saiu agora há pouco uma nota oficial aí do Palmeiras falando sobre os ataques, os constantes ataques do John Textor, não só ao Palmeiras, mas também ao futebol brasileiro. Toda hora ele vem com uma ladainha, tem áudio de não sei aonde, tem conversa no WhatsApp e o Palmeiras foi muito bem e fez essa nota aí sobre essas falas do John Textor que já encheu o saco e ele vai ter que provar tudo isso. Agora ele já acabou falando, ah não, são divisões mais abaixo, são de Série B, Série D, os áudios que ele falou que tinha. Então o Palmeiras se pronunciou, eu vou colocar aí e vou colocar essa nota lida pela Leila. Eu vou transformar essa nota lida pela Leila para vocês verem o que foi falado. Taca aí batata, valeu a inteligência artificial da TV Alviverde trabalhando. Solta aí batata para a gente ver o que foi falado nessa nota aí, bora. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente tem envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos. Aceitar uma derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que, no ano passado, sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas. Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga. Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar, em 2023, um dos mais emocionantes brasileiros da história. Fica ligeiro, senhor John Textor. Estou na tua cola. É isso aí, rapaziada. Deixa seu comentário sobre o que você achou dessa nota. Você achou certo, achou errado? Está certo aí em dar a resposta para o John Textor? Você acha que ele tem essas provas mesmo para mostrar ou ele está mandando um bait aí, né? Está só jogando palavras ao vento aí? Deixa aí a sua opinião e fica ligado nas lives da TV Alverde. Vamos voltar com tudo, hein? Se Deus quiser, vamos voltar. Grande abraço para todo mundo. Valeu!